Como se forma esse corpo lúteo hemorrágico? Corpo lúteo hemorrágico, o folículo, ele quando faz ovulação, ele libera o óvulo e esse não foi um folículo que não rompeu. Foi um folículo que sim, ovulou, só que quando rompe a parede, pequenos vazinhos podem estar nessa parte e aí ele tenta obstruir isto. Pra quê? Pra regredir e formar um corpo lúteo, que é uma pequena estrutura que vai se reabsorver. E o que aconteceu nesse caso que parece que temos um corpo lúteo aqui de 3, 4 centímetros? O hemorrágico é porque ele sangrou mais do normal. Por isso que ele se chama corpo lúteo hemorrágico. Quando nós temos um sangramento, é aí onde nós vamos a ter esse acúmulo de sangue dentro daquele pequeno cisto que deveria ter sido involuído. Mas ele rompeu, juntou-lhe sangue e começou a acumular, acumular, acumular. Este sim é mais frequente de que seja um achado quando você consulta por causa de dores. Por exemplo, o momento periovulatório. O que quer dizer isto? Estou na metade do ciclo, senti bastante dor, tive relações, estava fazendo controle de ovulação, senti muita dor e fui no pronto-socorro, fizeram o ultrassom e eles descobriram que eu tenho esse corpo lúteo hemorrágico, o cisto hemorrágico. Qual é a dificuldade deste? Bom, primeiro, é um dos mais frequentes, como eu já comentei pra vocês, e ele produz dor. Por quê? Como tem um pequeno vasinho que está sangrando e, em geral, ele sangra, mas ele só sangra dentro do ovário. Então, é um pequeno folículo, rompeu, se fechou e ele começou a acumular líquido, 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 líquido e ele sangra. O que pode acontecer de ruim com este corpo lúteo? Dependendo do tamanho, ele pode incomodar mais ou menos, pode produzir dor e, enquanto ele está acumulando sangue, às vezes, e muito raras vezes, isto depois nós vamos ver, quanto, ele pode sangrar pra fora também. Mas quando tem esse sangramento pra fora, realmente é muito raro, você tem dor, a maioria das vezes, ele sangra só um pouquinho e depois não sangra mais, então a conduta, em geral, não é com cirurgia. Obrigado. Obrigado.